Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Pôr do Sol! E hoje vou levá-los para conhecer o Alex Park em Pomerode, Santa Catarina. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo, deixe aquele super like e compartilhe com seus amigos! O parque é encantador, com inúmeras atrações, para todas as idades. Possui uma linda vila de neve que você vai ficar encantado e tirar várias fotos. E logo na entrada você se depara com um amplo estacionamento. O Alex Park Pomerode foi construído com o intuito de trazer diversão, alegria, de um jeitinho bem alemão. Lá você terá acesso a muita diversão, comidas típicas e o melhor shopping do Brasil, sobremesas e um cenário que te transportará para terras alemãs em um piscar de olhos. Abertura É um lindo jogo! As atrações do parque incluem brinquedos que farão os pequenos, e os adultos mexerem os corpos totalmente analógicos, te desafiarão a botar os pés no chão, literalmente, se divertir com a família com muita interação. Pessoal, e não esquece de deixar aquele super like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos! Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra você assistir o vídeo que gravamos lá na Fábrica de Chocolates da Nugali. Com muita degustação de chocolate, vale muito a pena assistir! Vamos passear na Roda Gigante? O parque possui a primeira atração de neve de Santa Catarina, proporciona o sonho para muitos de conhecerem e pode brincar na neve em temperaturas abaixo de zero. Se prepare para muita diversão em uma vila nas montanhas nevadas, deslize com boias, explore uma mina abandonada cheia de mistérios. Tire lindas fotos, faça um lindo boneco de neve e não esqueça, se você sentir muito frio, você pode se esquentar fazendo uma pausa para experimentar um delicioso chocolate quente. E olha só essa montanha para você deslizar! Você teria coragem? Deixe aqui o seu comentário! E olha só essa montanha para você deslizar! Você teria coragem? Deixe aqui o seu comentário! Se inscreva no canal E se você ainda não é inscrito em nosso canal, a hora é agora, inscreva-se no canal, deixe aquele super like e compartilhe o vídeo com seus amigos. E olha só pessoal, que legal para você brincar na neve, você vai adorar, vai se divertir e tirar lindas fotos. Eu recomendo muito vir a Pomerode e colocar no seu roteiro turístico o Alice Park, vale muito a pena conhecê-lo. Quem nunca sonhou em fazer o tão clássico Anjo na Neve, deixe a sua marca e divirta-se. E para vocês que nos assistiram até agora, o nosso muitíssimo obrigado. E não esquece, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Deixe aquele super like e compartilhe com seus amigos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, dois vídeos para vocês assistirem que gravamos aqui em Pomerode. A encantadora fábrica de chocolates da Nugali e a Rota em Chá e Mel. A lamentadora fábrica de danach da Nugali e a Rota em Chá e Mel. Amém.